O fato foi registrado na manhã deste sábado, dia 2 de dezembro, em Santa Cruz do Capibaribe, nas proximidades da Avenida Padre Zuzinha. Inicialmente, é possível se visualizar dois homens no momento que dois elementos em uma motocicleta Honda Pop de cor branca se aproximam das vítimas e acabam subtraindo além dos aparelhos telefônicos, uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha e placa RZG-0I-61, RZG-0I-61. Vale salientar que um dos indivíduos estaria justamente portando uma arma de fogo. Com informações da redação, Anderson Mardoqueu, para o Agrex Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho